Neste vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre os personagens metas que eu mais uso e os personagens metas que eu não uso e o porquê. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Ney. Dizem que você é Awakening, então vamos fazer uma lista diferenciada aqui quais são os personagens que eu mais gosto de utilizar no PvP. São aqueles personagens também que quando são banidos dá uma complicada aí pra eu montar alma, par e tal, pra fazer aquela luta e eu vou justificar também por que cada um tá em tal colocação. Vou colocar algumas menções honrosas no final do vídeo que às vezes aparecem também e o porquê que eu não uso alguns metas, fechou? Isso é tudo questão de estratégia de gameplay, tá? Cada um provavelmente vai ter uma lista diferente da minha e aqui eu estou compartilhando a minha e vocês compartilhem aí nos comentários, beleza? Então vamos começar aqui com o décimo. O décimo eu fiquei bastante assim, dividido, né? Entre Shiro Divino e Atena, né? Porque realmente eu uso o Shiro Divino bem menos do que Atena embora eu gosto mais do Shiro Divino, mas eu uso mais Atena então vamos lá, o Shiro Divino ficaria como décimo primeiro mas Atena eu utilizo ela bastante hoje no PVP pra gerar energia, a minha build dela, né? de upskill não é tão grande coisa assim, né? Eu não conto com a imortalidade dela mas aqui tá legal, aqui tá legal e ela só gera as dois de energia e acabou mas eu vou ter o Doku Divino na frente da lista e o Doku Divino eu uso muito mais do que Atena por isso Atena ficou aqui no meu décimo personagem que eu mais gosto de utilizar no PVP talvez se ela tivesse a imortalidade 5 ela permaneceria aqui porque não é a imortalidade que vai fazer eu querer jogar mais com ela porque o Doku, eu vou falar mais na vez dele, beleza? o próximo aqui, Vasmin, Thanatos, isso mesmo o Thanatos, eu gosto de utilizar ele mas por causa do custo zero e ele é o melhor personagem de custo zero pra quem vê meus vídeos de PVP vê minhas lives de duelos galácticos inclusive ficam salvas as minhas lives tudo de duelos galácticos meus duelos galácticos ficam quase todos aí lá no canal do Nen Lives link na descrição também eu uso o Thanatos pra ficar dando ataque base eu só uso ataque base com o Thanatos, né? o PS skill aqui mas só quando a luta prolonga demais sobre a energia que eu uso essa mas eu uso o Thanatos como custo zero na formação e ele tá em nono lugar porque eu nem faço tanta questão se o cara baniu o Thanatos eu tenho outros pra substituir normalmente eu substituo o Thanatos pelo Borboletão ou pelo Suikyo esses são os dois personagens que não entraram na lista e são opções aí quando o meu Thanatos é banido quer dizer, qualquer atacante meu é banido é o Suikyo e é o Borboletão então vão entrar nessa lista quatro atacantes inclusive é o próximo da minha lista o oitavo e vocês vão ficar chocados também mas é a realidade, galera a Iori divina o meme é o atacante que eu mais gosto de utilizar mas depende de algumas circunstâncias, né? eu tenho que jogar muito com o Hypnos e jogar também com a formação de gelo que são formações que eu utilizo bastante e às vezes eu gosto de tentar jogar com a Iori porque temos o meta de shield então temos o Shun M.M. com shield temos o Shiryu divino com shield então acaba que mesmo você sem controle tem muitas compras que dá para utilizar o Iori divino quando o inimigo tem um controle só que você fica limitado a atacar alguém que ainda tem shield sobrando para garantir que ele usa a sua skill 2 e a sua skill 3 também mas o Iori divino ele está causando dano absurdo meu Iori divino causa mais dano do que o Thanatos na maioria das lutas por exemplo ele faz um estrago ele precisa de proteção mas eu uso muito a proteção que vai aparecer ainda nessa lista e quando ele é banido faz uma faltinha no dano e tem aqueles 4 atacantes é o Iori Thanatos Sukiô e Borboletão beleza? esses são meus 4 principais atacantes baniu algum atacante meu esses tendem a entrar aí na luta a menos que tenha alguma peculiaridade hoje aí também por causa do mil o mil tem algumas peculiaridades que eu tenho que avaliar o time do oponente quem ele está utilizando para eu ter coragem de utilizar o mil ou não por exemplo quando tem júnior eu já nem uso o mil por exemplo e é uma decadência o mil contra a júnior fechou? agora nós vamos para o sexto lugar que é o doco divino o cara do oco divino ele é fantástico ele é meu gerador de energia ele entra na minha compra de sangramento minha compra de sangramento é chum mm mais o doco divino ele entra como buff eu buffo e as vezes quando eu jogo o orfeu bem raro eu buffo o meu aior divino por exemplo eu buffo o meu hipnus então ele é um personagem que eu sempre estou querendo usar e como ele também é o meu principal gerador de energia como vocês puderam ver se o doco divino for banido as vezes eu uso eu buffo o shiryu divino por exemplo com o meu doco então cara ele é fantástico custo zero normalmente faz muito estrago ele combina com albafica também então as vezes eu estou com um time que eu não preciso de buffar rodada 1 do ataque base rodada 2 eu acerto que está sangrando e aí o albafica começa a colocar sangramento na rodada 3 e 4 e ele já estoura com o shim mm ou não então é por isso que eu utilizo muito doco e ele está no meu sétimo lugar e no caso aqui o próximo é o dual camus eu uso muito camus divino primeiro porque eu gosto de utilizar o aiori divino porque camus divino ele consegue vencer as lutas sozinho o meta é bem favorável para o camus divino temos alguns atacantes em área como o tanatos por exemplo aí no meta também que favorece o dano do nosso amigão aqui e eu uso hipnos as vezes o hipnos faz com que o alvo ataque o camus também e o camus é delícia aqui é a dual camus então eu uso o camus normal também eu estou colocando os dois como um nessa lista porque são cem meses podemos dizer assim e eu gosto muito de utilizar o camus divino eu gosto de compre controle em geral e atualmente o único controle que eu estou utilizando no pvp é o camus divino formação de gelo em geral o próximo aqui vocês vão ver que a minha lista vai mudar bastante vai ser só defesa antes de eu montar uma comp eu seleciono primeiramente as minhas defesas a minha sobrevivência para ver quais são os atacantes que eu vou selecionar na comp beleza então é tudo baseado primeiramente na minha defesa deu uma queda mas ela vai aparecer aqui não pode faltar é a June a June sempre está aí nas minhas comps eu gosto de utilizar muito cura e muito time defensivo para eu ficar forte no decorrer da luta com os meus atacantes o Thanatos temos aí o Ayora que vai aumentando seu dano conforme a luta vai passando temos aí também o Mio e o Sukiyo que vai aumentando seu dano conforme a luta vai passando como vocês podem ver eu não tenho aquela estratégia de já explodir o inimigo na roda da 1 que já foi um dia um meta do cano de gemes dessa forma mas hoje não está funcionando comigo e por isso eu começo selecionando a defesa e em quinto lugar fica a June vamos agora para o meu top 4 mas antes não esqueça de deixar o camarão galera like inscrição se possível compartilhar fechou? o nosso quarto lugar fica com o Shun M eu gosto de utilizar muito o Shun M é aquela cura que ele pode ser controlado ele vai estar ativando a cura aquela cura que eu não gasto energia então há uma cura que é da hora e também ele gera aquele xizinho extra também que a galera pode achar que é um pouquinho flop mas não é é um reforço que você está dando sobrevivência para o seu time inteiro sem fazer nada só para o Shun M estar ali fora que eu uso ainda o duplo turno dele sempre com vários outros personagens é um Sukiyo é um por exemplo a Yori para aumentar os buffs dele dá para usar também com o Alba dá para usar com o Doku Divino com a build de sangramento que eu já citei aqui para vocês também então o Shun ele está brilhando muito nas minhas comps que eu utilizo no PVP e fora que ele faz muita coisa sem gastar energia que é a cura ou shield também fechou? o próximo aqui é o nosso Hypnus Hypnus ficou em terceiro lugar adoro usar o Hypnus como atacante eu postei recentemente o vídeo usando ele como atacante ele dá para substituir o atacante eu vou deixar esse vídeo nos cards se vocês quiserem ver o Hypnus tem um potencial de dano absurdo se o inimigo não tiver curandeiro não tiver o Shun ele causa um grande estrago ele consegue dar às vezes um kill em uma rodada por exemplo dependendo do inimigo incomoda alguns inimigos como atacante diabo único em geral o Sukiyo hoje que está no meta o Alonizinho também que incomoda que não está na minha lista mas a Alonizia poderia entrar aí também no substituto de atacante mas não é das minhas primeiras opções e é isso o Hypnus para mim é um personagem completo cura causa dano combina com o Iori Divino que é um dos principais atacantes meu então me incomoda muito quando o inimigo bane o Hypnus me faz muita falta e o próximo é a Saori e como vocês puderam ver no top 2 3 e 4 é cura isso mesmo eu uso muita cura e eu gosto de utilizar duas curas ou é o Shun M&M com o Juni ou é o Shun M&M com o Hypnus mas vai ter uma outra estratégia aí na frente mas a Saori ela é fantástica porque cura demais quase ninguém controla ela e é isso o meu top 1 que mais me incomoda quando é banido e inclusive eu estou gravando esse vídeo em live tá galera então conversei com a galera no chat e ele apareceu algumas vezes também em um stop lista é o Albafka Albafka é o personagem que eu mais gosto de utilizar por toda a minha sinergia de estratégia de cura então o Albafka ele combina muito com cura então faz com que o seu time consiga resistir muito dano então você se cura e o inimigo causa pouco dano a sua cura fica muito alta podemos dizer assim ou o dano do inimigo fica muito baixo então ele combina com o Saori ele combina com o Hypnus combina demais mas as vezes o meu substituto do Shun M&M ao Albafka então normalmente desses quatro aí eu uso sempre dois deles sempre tem dois deles só que eu não gosto muito do Shun M&M com o Albafka eu gosto do Shun M&M ó gosto do Albafka com o Hypnus ou a Saori beleza? eu sempre combino aí o Albafka com um desses dois e vou sugando a vida do inimigo também com o Sangramento vou flopando a cura do inimigo caso ele tenha algum curandeiro também então ó Albafka delícia pra mim um dos melhores personagens do jogo também então esses foram os meus top 10 que eu mais utilizo como aqui vocês veem como é a minha mecânica também de estratégia o que eu mais gosto de utilizar é time defensivo eu sofro pouco dano tem uma sobrevivência altíssima graças a estratégia de Albafka mais cura e aí eu vou colocando aí alguns atacantes que vão crescendo no decorrer da luta beleza? e agora eu vou falar das menções que meta que eu não utilizo e o porquê como vocês puderam ver eu uso muita cura e assim eu não uso redutores de dano porque eu acho que eu não preciso de redutor de dano usando Albafka mais cura eu não preciso de redutor de dano então Tion ele é um bom personagem mas eu não utilizo por causa dessa estratégia também e também a Persephone que é uma boa personagem mas não utilizo por causa dessa estratégia Shun Divino já saiu aí do meta e também temos o Touro é um bom personagem mas é bem raro de eu utilizar ele na estratégia atual porque meio que não faz tanta diferença o Aldebo Divino também não é tão bem upado assim então acaba que ele não consegue dar tanto dano no inimigo e o Aldebo ele tá perdendo um pouquinho do brilho por causa de Saoro e por causa de June e por causa de como é que fala? o Shun MM que fica colocando a cura na alma então se o Aldebo estiver bem upado causando bastante dano tem os Aldebo que eu começo e já faleceu por exemplo tem uns times que o meu Abafika joga primeiro o Abafika ataca e ele falece só que o contra-ataque do Aldebo mas o meu Aldebo não faz isso então por isso que eu não gosto outra aqui menção honrosa também que eu tenho que citar é a Comandante Pandora uma excelente personagem óbvio mas eu não uso ela simplesmente pelo fato que eu bano ela e você não joga com quem você bane então Comandante Pandora é o meu banimento titular e por isso eu não jogo com a Comandante Pandora beleza? então é isso esse aí foi o meu top 10 comenta aí qual que seria aí os seus personagens que você mais joga e o que você mais sente falta quando é banido no meu caso é o Albafika e o Hypnos embora o Hypnos tá no top 3 mas me dá muita rave quando o Hypnos é banido para mim pode banir a Saori e eu jogo mais gosto de jogar mais com o Hypnos beleza? mas a Saori eu jogo mais com ela fechou? então é isso Cavaleiros Amazonas esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham curtido esse tipo de lista comenta aí qual é esse tipo de lista você gostaria de ver aqui eu apresentando e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui! e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri